Bom, a gente volta a falar sobre o crédito consignado do Auxílio Brasil. A Caixa já liberou R$ 1,7 bilhão em apenas três dias de operações. A nova modalidade de crédito já beneficiou 700 mil pessoas do programa social. A gente recebe aqui o nosso comentarista de economia, Luiz Arthur Nogueira. É bom fazer esse debate, não é, Luiz? Esse tipo de crédito é saudável para a baixa renda? Bem-vindo. Realmente, Tiago, é um bom debate, bom dia a todos. Olha, primeiro, a grande vantagem do crédito consignado é que ele tem juros menores. Pela regra do governo federal, do Auxílio Brasil, no máximo 3,5% ao ano. A Caixa está fazendo um juros um pouquinho menor de 3,45% ao mês, perdão, não ao ano, ao mês. E qual que é a regra desse crédito consignado do Auxílio Brasil? Você pode, no máximo, pegar 24 parcelas de R$ 160. A boa notícia, Tiago, é que, segundo a Caixa, muitas mulheres que são chefes de família que recebem o Auxílio Brasil estão pegando esse crédito para empreender. Por exemplo, para comprar ingredientes, para fazer bolo, fazer salgados, vender na vizinhança, ou seja, transformando o crédito consignado em renda para a família. Isso está corretíssimo. Tem muita gente também pegando esse crédito mais barato e quitando dívidas mais caras, o que também faz todo sentido, seja uma dívida no cartão de crédito ou uma outra dívida com qualquer banco. Agora, o que não faz sentido? A pessoa pegar esse crédito para consumo do dia a dia, por exemplo, para trocar por um celular mais bonito, ou pegar esse dinheiro para fazer churrasco durante a Copa do Mundo nos Jogos da Seleção, porque aí a pessoa vai se superendividar e não vai ter nenhum benefício prático em termos de renda para a família dela. E, por fim, Tiago, há um ponto polêmico que muitos especialistas criticam, dizendo que há um risco da população de baixa renda ficar muito endividada. É verdade, isso tem que ser feito com muita cautela. Mas também a gente não pode negar que a população de baixa renda, hoje, já está nas mãos de agiotas que cobram 30% ao mês por qualquer empréstimo no mercado informal. Ou seja, se ela pode pegar um crédito oficial na caixa de 3% ao mês, é muito melhor do que cair na mão de um agiota. Em resumo, com educação financeira e responsabilidade, esse crédito consignado atrelado ao Ciro Brasil é bem-vindo e pode ajudar a população mais carente. É isso, importantes orientações. Luiz Arthur Nogueira, nosso comentarista de economia. Bom dia de trabalho, até mais tarde.